Onde é que eu tomo? Fora do chão, porra! Para, culpada! Olha a faca! Morre, diabo! Não! Não! Errou! Não! Corte rápido! Faca! É tramontina! Olha a faca! Errou! Acertou! Ah, miserável! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Eita, porra! Se fodeu! Para, culpado! Eita, porra! Ajuda o maluco que tá doente! Eu quero que você se foda! Seu filho de uma puta! Foda-se! É 37 anos, caralho! Eu estou sentindo uma treta! Não! Morre, diabo! Não! Fora, culpado! Hora do chão, porra! Olha a faca! Corte rápido! Faca! É tramontina! Se fodeu! Estou sentindo uma treta! Obrigado.